Oi meus amores, tudo bem com vocês? Gente, hoje eu vou falar sobre os recebidos e um pouquinho sobre o evento da Água de Cheiro que eu conheci vários lançamentos então hoje eu vou mostrar pra vocês o que eu ganhei de presente e tudo o que eu conheci lá, os estandes, estava tudo maravilhoso e queria agradecer aí a equipe da Água de Cheiro Olha só o unicórnio, que coisa mais fofa Gente, muito lindo, olha isso Muito fofo, eu me apaixonei por essa linha, chama Fantasyscape Essa linha aqui é super fofa, gente cheia de borboletinha Tem vários perfuminhos Maravilhoso Gente, olha aqui, tem sorvete de lavanda erva-cidreira capi-cidreira e limão-ciliano, olha que chique tá tudo aqui, ó fragrância de limão-ciliano eu amei, gente maravilhoso, olha o tamanho disso é 500ml, até pra borrifar, pra ficar com o cheirinho em casa daquele cheirinho fresquinho de sensação, assim, fresca gente, fizeram o sorvetinho de limão-ciliano olha que maravilha, a pazinha ficou com o meu batom é, e fizeram a mesma da essência pegaram a essência e fizeram o sorvete igual o perfume gente, tem uma linha Baby aqui, maravilhosa olha que colorido eu tô amando, ó, o stand, que fofo tem uma torneirinha rosa olha, muito lindo, gente, o evento gente, olha esse stand da Fórum que lindo é um sonho de todas, né, ter essa penteadeira olha que penteadeira linda tem um banquinho e aqui tem toda a linha de batom de esmalte então, vou mostrar aqui os recebidos os presentinhos que a água de cheiro me deu eu ganhei uma necessaire da Elyse Paris vamos abrir pra ver como aqui ela é tamanho a gente que é mulher vai viajar sempre precisa de uma necessaire, né obrigada Paris Elyse olha só enorme, ainda tem um bolsinho aqui na frente, ó dá pra guardar várias coisas eu ganhei também este perfume ele é masculino eu vou abrir agora pra ver essa fragrância como que ela é olha o frasco gente, que frasco lindo maravilhoso nossa, é um perfume assim, super sensual chama Atrativ da água de cheiro o legal da água de cheiro que eles tem uns valores bem acessíveis, né eu vou borrifar um pouquinho da fragrância aqui na minha mão pra mim sentir melhor é um perfume pra você usar com terno um perfume bem sensual mesmo ele tem um toque amadeirado na composição então é um perfume super sensual tanto pra você aí fechar um negócio quanto pra você conquistar uma mulher então super indico este perfume aqui eu adorei é das notas olfativas que eu gosto, tá porque tem alguns perfumes masculinos que é mais doce que eu não curto muito e esse eu gostei muito mesmo então fica a dica aí você que quer sair em uma noite romântica com sua mulher sua noiva sua namorada né pra conquistar uma mulher e ir numa balada pode usar esse perfume que é maravilhoso agora tem essa linha aqui que é uma linha mais teen ó é aquela linha que eu vou passar daqui a pouco aí no estande que é cheio de borboletinha eu já amei o frasco vamos ver como que é a fragrância agora já abri um hidratante vamos sentir o cheirinho é uma linha bem teen bem cheirinho de adolescente mesmo quem quer procurar um presente pra uma adolescente aí de 12 até os seus 17 anos eu gostei bastante ainda tem esse aqui que eu vou borrifar um pouquinho aqui na outra mão que é um perfume desodorante lembra muito minha adolescência essa fragrância gente eu usava muito perfume assim a gente que é mais velha a gente pode usar pra dar uma volta no par que é um perfume bem teen mesmo bem docinho dico aí pra você que quer ter um dia bem agradável um dia bem clean você usa essa fragrância que ela traz aquela sensação de bem estar eu ganhei também essa linha de esmalte da Fórum vem um vinho um branco e um rosê gente muito obrigada água de cheiro mais uma vez eu amei os recebidos adorei os perfumes e ainda tem mais alguma coisa aqui que eu vou mostrar pra vocês que ainda tem na sacola eles deram bastante coisa pra gente foi bastante influencer lá eu ganhei também este cinto aqui da Paris Elysée é um cinto do Brasil super fofo veio aí algumas amostrinhas também de perfumes masculino esse daqui é um perfume bem suave pra usar no dia a dia chama Colors Man ele é bem suave pra você aí que quer ter um dia com a sensação de fresco sensação de banho pode usar essa fragrância você aí que é tudo masculino tá gente e tem esse Power of Seduction eu não sei como se pronuncia se eu estiver pronunciando errado depois vocês me corrigem esse aqui é um perfume mais sensual esse aqui é do Antônio Bandeiras não tinha visto Power of Seduction ele é um perfume bem da linha do Antônio Bandeiras mesmo aquela linha mais amadeirada mais sedutora você aí que quer sair seduzindo pode usar esse perfume eu gostei muito dos perfumes agora tem a linha Atrativ que é essa linha feminina da água de cheiro eu vou abrir aqui pra ver como é a fragrância eu gostei bastante do frasco eu adoro coisas clean coisas brancas minha cor predileta é branco vamos lá vou borrifar aqui um pouco no meu blazer que eu já borrifei nas duas mãos das outras fragrâncias vou esperar secar um pouquinho pra falar pra vocês qual é essa fragrância qual é o estilo dessa fragrância feminina chama Atractive Atractive eu não sei como se pronuncia é da água de cheiro é um perfume bem sensual porém ele é mais fresco ele não é aquele perfume muito doce ele não é um perfume doce tá gente bem gostoso pra você usar pra trabalhar é um perfume bem assim pra uma executiva uma executiva aí de venda se você quer fechar um negócio pode usar esse perfume que sem dúvida você vai arrasar e é isso aí galerinha obrigada por ter ficado até o final desse vídeo eu vou estar sempre colocando aqui novidades pra vocês pra vocês conhecerem produtos novos conhecerem a qualidade de produtos que eu sempre vou estar falando aqui a verdade a sinceridade tá pra sempre comprarem algo de qualidade realmente e muito obrigada por favor gente se inscrevam no canal tá escrito se inscrever aqui embaixo é só você apertar se inscrever e apertar no sininho de notificação pra você ficar ligado em todos os vídeos que eu vou estar enviando aqui no meu canal e eu vou estar colocando também o meu instagram aqui embaixo no meu instagram eu posto looks de moda atualidade de mais avançada então pra vocês ficarem antenados aí no mundo da moda no mundo da maquiagem de uma maquiagem mais profissional fiquem ligados aqui no meu canal e lá no meu instagram sempre eu vou estar postando pra vocês e falando do meu dia a dia lá no easteries e muito obrigada um beijo gente até mais tchau tchau